E aí galera, salve salve, sejam bem-vindos a mais um tutorial da PME E hoje, moleque, nós vamos deschavar o FabFilter Pro Q3 Ou Pro Q3, se você assim preferir chamar Esse aqui, rapaz, é o equalizador mais zica que você pode encontrar Pra produzir as suas músicas, pra mixar as suas tracks Não tem um equalizador mais foda que esse no mercado Mas vamos lá então, vamos falar do FabFilter Pro Q3 Ou Pro Q3, esse é o cara zica máximo da balada Eu tô com ele aqui num canalzão A sonzeira que tá saindo, moleque Maravilha, então vamos lá, vamos começar aqui de cima Ele tem esse sidechain aqui no Ableton Ele vai tá no plugin, quando o plugin fica aberto aqui no cantinho inferior esquerdo Ele tem o sidechainzinho, que é esse aqui Que é um pouquinho diferente do Logic Ele fica aqui no pluginzinho que abre do Ableton, sabe? O plugin abre ali no cantinho, ali na faixinha ali embaixo Então, quando você vai usar o sidechain, a gente vai falar sobre isso Você clica ali É que eu não tô com o botão aberto aqui E tô com preguiça de abrir, porque vai travar a porra toda Mas é a mesma coisa Então, a ideia é você colocar esse cara em vários canais diferentes Basicamente em todos os canais Você vai colocar esse EQ Por quê? Porque ele tem algumas funções aí muito interessantes Quando ele está em todos os canais Ou nos principais canais da sua track Então, se você já sabe usar um EQ Não tem nada de muito novo nessa interface aqui, né? Aqui a gente tem presets Eu não sei pra que serve essa porra Porque eu nunca usei nenhum preset daqui Eu não sei como usa preset na equalização Mas tudo bem Então, se eu der dois cliques aqui Ele já vai abrir um high pass Ele já tem esse high pass aqui Se eu der no cantinho Agora, se eu der dois cliques em outro lugar Ele vai abrir um bell Um filtro do tipo bell Que é esse aqui E se eu der um Dois cliques aqui Ele vai me dar Um low pass Toda vez que eu Clico e habilito Eu posso habilitar uma porrada de Isso é muito legal dele também Eu posso criar vários pontos aqui De equalização Se eu não me engano Se eu não me engano é até 24 Então, porra É pra fazer uma EQ Cirúrgica aí Olha só Ele é muito preciso, né? Nem o do logic permite tanto assim Acho que vai até o infinitos Não, acabou Acho que é até 24 mesmo Toda vez que eu clico em um aqui Ele vai aparecer Ele vai aparecer Essa paradinha aqui Que é tudo relacionado a Este filtro aqui Beleza? Aqui eu vou escolher então O tipo do filtro Eu tenho o bell Eu tenho o low shelf Eu tenho... Deixa eu dar um... Vou voltar aqui Eu tenho o bell Que é o normalzão Eu tenho, por exemplo Low shelf Low shelf Bem legal também Às vezes Um low cut Eu tenho... High shelf Eu tenho high cut Ou low pass Dá na mesma O notch Que é um... Tipo um bell Só que ele vai até o... O inferno Vai até o infinito Lá embaixo Eu tenho um bend pass E... Esse tilt aqui é legal Ó Pra fazer um... Balanceamento Às vezes o negócio tá com... Tá meio abafado Você pega e faz assim, ó E tem o flat tilt Que é legal também Mais ou menos a mesma função Do tilt normal Isso aqui é uma função Esse flat tilt Eu acho que é novo Do Pro Q3 também O Pro Q3 Ele introduz Várias coisas novas O que já era muito bom No Pro Q2 Ficou mais fudido De da hora ainda No Pro Q3 Por exemplo Equalização dinâmica É do caralho isso aqui, velho Equalização dinâmica Já vai mostrar já já Então esse aqui São os tipos de filtro Frequência Deixa eu colocar num... Low cut aqui Que é o que eu mais uso É low cut bell Frequência É legal também que Se eu clicar Eu posso colocar... Cadê? 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 A frequência que eu quiser 200 Beleza E eu posso colocar Tá vendo esse tecladinho aqui, ó Ele me mostra Ah, eu fiz um corte aqui Que nota que tá isso aqui Tá em ré Segunda ou oitava E quando eu clico nele Ele também aparece Uma caixinha ali em cima, ó O rézinho ali, ó Quando eu clico em Uma coisa legal Quando eu clico no command Deve ser control no Windows E arrasto pra cima e pra baixo Ele ajusta o Q Que é a largura do Bell O fator Q Q factor Já facilita, né? E por falar em Q Ele é o terceiro parâmetro aqui Aqui é o gain, né? O quanto eu vou cortar Ou evidenciar Pra cima e pra baixo E aqui O Q Beleza Não tem nada de Muita novidade Aqui, né? Meus senhores Se você já usou um equalizador Você já sabe Mais ou menos O que são essas coisas aqui Eu posso colocar aqui Uma resolução maior Pra ficar Posso fazer cortões Mais pra cima Mais pra baixo Bem agressivos mesmo Agora isso aqui é bem legal Tem novidades aqui Tem novidades Eu posso colocar Por exemplo Eu vou colocar um tilt Ele tá aqui estéreo, tá vendo? Eu posso colocar Eu posso equalizar De maneira separada O left Ou seja, o esquerdo Só o direito O right O estéreo Os dois ao mesmo tempo Vamos parar por aqui Por enquanto Por que que eu queria Equalizar somente Um lado da parada? Por vários motivos Às vezes você tem Um elemento Um loop Que foi gravado Às vezes o negócio Tá mais alto Do lado direito Do que do lado esquerdo Às vezes você quer Criar Um Uma sensação De estéreo Quando você altera As características Do lado direito Do lado esquerdo Você altera a pitch Você altera a frequência A gente cria estéreo Dessa maneira Então são vários objetivos Geralmente você vai deixar No estéreo aqui Para equalizar A porra toda de uma vez Maravilha Aí eu tenho Só o mid E só o side Ai Eduardo Eu não sei o que é mid side Não sei Eu não entendo Esse negócio De mid side Eu vou colocar Só o side Aqui Que canal Que eu estou aqui Deixa eu solar Esse canal Eu tirei o side Aqui Das frequências graves E evidenciei o side Nas frequências Mais altas Mais agudas Então eu estou evidenciando O estéreo Das frequências agudas É claro que mid side É um tema para Aqui Ao contrário Estou deixando o som Mais mono Estou tirando o side Evidenciando o mono Se eu fizer Por exemplo Um Ah esqueci de falar Aqui a gente tem o slope Que tem novidades Aqui também Então por exemplo Um slope bem sutil De 6 dB por oitava Agora Antes ele ia até o 36 Se eu não me engano Agora Ele vai até Os Noventa e seis Que é um absurdo Eu não conheço Nenhum equalizador Que vai até tanto E ele tem o brick wall Também Olha só É muito agressivo E mesmo assim Ele continua transparente Quando eu pego Está vendo que eu estou Equalizando só o side Aqui O que eu estou falando Eu estou cortando O side De 600 para baixo Isso quer dizer Que de 600 para baixo O som está mono De 600 para cima Ele está estéreo Tem side Aqui não tem side Mas está mono Então isso é legal Para corrigir problemas De monocompatibilidade também Ó Agora eu tenho estéreo Nessa parte aqui Agora eu não tenho Mas eu posso evidenciar mais Aqui Aí ficou feio Sacou E aí Maravilha Vou deixar aqui em 30 O que mais Que ele tem de interessante Aqui Ah Uma coisa Bem legal Deixa eu ver Quem está tocando Aqui ao mesmo tempo Está tocando O ARP 2 Se eu ver aqui Analyzer Ele me mostra Quando eu passo O mouse aqui Ele me mostra Todos os canais Que já tem Pro Q3 Então eu quero Está vendo aqui Ele me mostra Onde está dando Conflito Isso aqui é muito Foda Muito legal Está dando Um conflitinho De leve No B Esse pad Up Está dando Mais conflito Um pouquinho No snare Então tá Eu tenho Um hang drum Em uma ambiência Se eu vier aqui Certeza que está brigando Ó Hang drum Está vendo Se eu clico aqui Ele aparece Está vendo Aqui ó Não está Tão Forte Então nessa região Da minha ambiência Ela está Ela está meio que Mascarando Está colidindo Com o hang drum O que eu vou fazer Eu vou pegar o hang drum E colocar aqui no side chain Hang drum Hang drum Vou colocar ele aqui no side chain Agora Eu vou clicar aqui E criar Eu não preciso dar dois cliques Eu posso só clicar e arrastar Ele já faz um bell Só que eu vou fazer Uma equalização dinâmica Então em vez de eu descer aqui Assim Ou utilizando este Botão aqui de ganho Esse knob de ganho Eu vou utilizar Essa argolinha aqui em volta Que é Da equalização dinâmica E aqui eu também posso Deixar mais cirúrgico Aí eu vou clicar aqui Em alto E no toggle aqui Para ele habilitar o meu side chain Então Agora controlando No meu threshold aqui Toda vez que tocar O hang drum O meu pad Vai ser Equalizado Somente Quando tocar o hang drum Por enquanto Não tem nada Vamos descendo Ó Deixar um pouco mais agressivo Ainda Quando não está tocando O hang drum Continua normal aqui Doideira Assim a gente abre espaço Legal né Uma coisa interessante também Que tem aqui Se eu deixar o mouse aqui Parado Ele vai me mostrar Quais são Os picos Mais importantes Aí eu posso Só vir aqui Procurar alguns harmônicos Ressonância Legal né Aí eu tenho Zero latency Natural phase E linear phase O zero latency Como o próprio nome diz Ele Não atrasa O áudio O linear phase Ele vai causar Um delay No áudio Porém É o seguinte O zero latency Ele Tem uma curva De equalização Próxima do EQ analógico E que é muito É muito mais Relacionado A maneira como A gente ouve Do que A curva de equalização Em si Então é Uma equalização Muito mais natural Assim como a natural phase São duas curvas Muito parecidas E ambas Elas são diferentes De um EQ normal O natural phase E o zero latency São bem parecidos Mas o natural phase Ele é um pouquinho Melhor ainda Ele tem uma curva De EQ Um pouquinho melhor Do que o zero latency E o linear phase O que acontece Quando a gente Equaliza Uma parada Ocorre Uma coisa chamada Phase shifting Que é Às vezes A gente faz um corte Se você faz um corte Do tipo bell Assim Não ocorre Já na maioria das vezes Não vai ter problema nenhum Ou se tem Às vezes É até legal O que acontece Nesse phase shifting Mas quando a gente Mete um low cut Assim Principalmente Com um slope Mais agressivo Um slope Assim Você vai ver Que Ocorre um Um Uma destruição Das ondas graves Principalmente O linear phase Ele não Causa phase shifting Mas ele causa um delay Que muitas vezes Não fica bom Low delay Atrasa muito Então eu gosto do natural phase Mesmo Ah Isso aqui é uma coisa Bem interessante Também Esse A É É um alto gain Porque quando eu faço Manipulações Aqui Ele aumenta o ganho Ou diminui o ganho Diminui o volume Com esse alto gain Aqui ele ajusta Você pode fazer As manipulações Do jeito que você quiser Aí E ele Vai ajustar o volume Então isso aqui É muito interessante Esse alto gain Aqui Aqui é um bypass E aqui O que é essa porra aqui Eu não sei O que é Parece Esse negocinho Aqui do lado Um meterzinho Aqui Eu vou pegar Aqui Vou habilitar Esse A Já Eu vou Isso aqui É a minha track Normal Isso aqui É a minha track Referência Então eu posso Colocar ela aqui No sidechain A track Referência E vou vir aqui E vou dar um EQ Match Não é game match EQ Match E aqui eu vou escolher Então External External Sidechain Play Para ele Entender O que está acontecendo Aqui Beleza Já entendeu Eu vou dar um match Agora Igual no Tinder Aqui Eu aumento O número de bandas Finish E ele meio que Copia A equalização Da minha track Referência Eu posso usar Isso de várias maneiras Mas isso aqui É uma delas Para você Trapassear Na sua vida De mixer Vamos ver Se ficou legal Para mim Ficou mais abafado Mas ficou mais parecido Eu não sei Qual que é a porra Do algoritmo Que eles usam aqui E é bem preciso Assim Ó Agora a referência Mais abafadona Minha track Estava muito mais brilhante Mais tight Mais separada Os elementos Mais separados Eu gostei Eu gostei mais da minha Equalização Então eu não vou usar Isso aqui Mas que ficou um pouco Parecido com a referência Então é isso aí Espero que você tenha curtido Esse tutorial De principais Características Do ProQ3 Então tamo junto E não se esquece De entrar no PME Club Tamo junto Agora Para aprender a produzir De forma profissional Você não precisa mais Comprar nenhum curso De produção No PME Club Você tem acesso A dezenas de cursos Completos Lives quinzenais Para tirar todas As suas dúvidas E uma comunidade Insana de produtores Tudo isso Aliado a um Suporte Supremo Você nunca mais Vai se sentir Sozinho e perdido Todos os meses Um curso novo Que irá te levar Para o próximo nível Tudo isso Por uma pequena mensalidade Que cabe no seu bolso Clique no link Da descrição desse vídeo E acesse o PME Club